MÚSICA É uma boa distância, Renan, é ele, bateu, é gol! Cruz Maltino, tudo igual! Na Arena Bampará, se ajoelha, agradece aos céus. A distância chamou muita atenção, a distância que ele tomou para a bola. Mas com categoria, a bola rasteirinha, o Vinícius até foi, mas não conseguiu pegar porque foi muito bem batido rasteirinha e com força. Rasteirinha e com força, difícil o goleiro chegar. Tomou muita distância o Renan, está lá o João Ricardo, correu o Renan, bateu, está lá! MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas lá vai o Renan, a bola não saiu ainda Renan tocou, vai pro ataque Vai o PH Aí o Zaguirão Renan vai embora Chegando ali tirou, a bola vai pro campo de ataque Mas ficou ali o Renan com a bola Levanta a cabeça, procurou lá o Tavinho na ponta direita Tavinho, tira de lá o Renan, melhor para ele Tocou com o Edinaldo, o Edinaldo trocou de lado Ali tocou, a bola com o Léo Fez o cruzamento, a bola vai passando, tira a defesa com o Renan A CIDADE NO BRASIL 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 Mais atrás ele começa, tá aí o zagueiro Renan E teve uma grande atuação na classificação contra o clube do Remo Aí o Dedé Renan e Dedé O lançamento é feito pro lado esquerdo, nós jogaram a Fabinho Fugiu da ponta, rolou pelo meio, soltou pela meia esquerda Renan, lá para o campo de ataque Renan tenta o tiro de longe Ela passa! E lembrando que hoje vamos ter mais uma edição do Papo da Rodada Olha o cruzamento do Rui Nicolas no kick da bola, chega primeiro o Renan Joga na frente, Ratinho Girou pra fazer o cruzamento, a bola rasteira Chegou a zaga cortando com o Renan Completa a jogada Aperto ali pra receber do lado esquerdo o Buiu A bola é pra ele, de toca de primeira Pro Aleilso de novo, brigou pela bola Chegou o Renan cortando Aí a tentativa de novo Na altura com o Renan jogando na frente Luquinha faz a proteção Metido aqui pra direita Israel dominou, jogou por dentro A bola escapou do Ratinho Renan tirou Rui Bellanha Lui Levo Legendas por TIAGO ANDERSON